Vamos passar então para uma demonstração? Claro, vamos lá! Antes de mais nada, preciso explicar para o telespectador que todas as agulhas de acupuntura, elas são descartáveis, elas vêm embaladas, algumas marcas individualmente, outras em blisters de 10 agulhas como esse, e elas são imediatamente descartadas após o uso. Então, medida de segurança, a gente respeita as normas da vigilância, então, questão de esclarecimento. Olha, eu dando prejuízo aqui, tendo que abrir agora. Que nada! Bomba, vamos lá! Fazer o Bomba dormir? Pode ser! Estou precisando, inclusive, porque o Tarja Preta não está funcionando mais não, viu? Não, não imediatamente. Vou colocar uns pontos mais suaves para você. É melhor que eu tenha que dar tchau, inclusive. Tem que dar tchau ainda e você tem que pegar o carro e ir para casa ainda. Pelo amor de Deus! Amor! Vamos lá, vamos pegar a vida de bom! O Uber, por causa da não, não está funcionando ainda. Vou pegar um ponto aqui na sua nuca aqui. Menino Ney, tem que dar um zoom nisso aqui, menino Ney? Porque eu estou com medo, menino Ney. Está com medo? Cadê? Olha a cara, menino Ney. Nós colocamos a agulha aqui dentro e vamos aplicar. É bem tranquilo, tá? Pronto. Quase, né? Mentira, mentira. Não precisa. Mentira, nem doeu tanto, hein? Outro aqui na cabeça. Dá para subir a câmera, menino Ney? Que vai entrar o negócio aqui no corpo. Ui, cacete de agulha, mentira. E vamos colocar nas mãos aquele corpo. Eu achei que ele ia colocar na parte gordinha do corpo. Porque eu falei, eu tenho carne aí para apertar, né? Mas ele colocou... Vamos lá. Não tem quase nada de gordurinha no crânio, né? Não, não, não. É pele, logo abaixo da pele, a face e o osso. E por que que não dói? Não dói, é assim. Primeiro porque a agulha é muito fina. E eu não estou fingindo, tá, pessoal? Porque eu não sei fingir. Eu sou homem. O homem não sabe fingir que está com dor ou não. A gente sofre de verdade. A gente vive a dor intensamente. E eu estou com uma... Eu estou parecendo um teletub aqui, com uma agulha em cima. Exato. Para raio. Claro. E não está doendo. Não está doendo. Só o meu rosto está paralisado. Cadeira. Só está mole esse lado do corpo aqui. Não dói porque a agulha é muito fina. O ponto é superficial. Então, nós inserimos ali em torno de um milímetro de agulha apenas. E a gente já consegue, a partir disso, obter um resultado. Obter uma resposta. Esses pontos são indicados para relaxamento físico e mental. Até, inclusive, eu coloco em mim. Quando, porventura, estou ali com alguma dificuldade para dormir. Pega uma agulha no criado mudo e põe no cabeça. Eu acho que ia perguntar. Pode fazer em você mesmo? Posso. Grande parte dos pontos eu consigo colocar em mim. Qual que você não consegue? Das costas. Ah, tá. Não consigo. Com susto. Revelações aqui no programa. Você falou que tem mais uma? Vamos colocar aqui na mão. Vamos dar um zoom aqui, menino. Na mão aqui, ó. Olha que beleza, ó. Eu estou judiando do menino Ney hoje. Aqui, ó. Essa região, nós vamos fazer a inserção aqui, ó. Tranquilo. Dá uma giradinha. E o bom é que pontos assim são nas duas mãos. É bilateral, né? Eita, xixi. Olha lá, que beleza. Eu vi esse filme, Hellraiser, né? Hellraiser. Olha lá. Beleza. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Não tô sentindo nada. Não consigo mexer a mão, mas não tô... Não dói. Então, aqui, esses pontos que a gente colocou, isso é pra relaxamento. Isso, pra relaxar. Você ter uma noite de sono melhor, mais tranquila, diminuir níveis de ansiedade, preocupação. Então, aqui, ó. Então, aqui, ó. Então, aqui ó. Obrigado.